Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína A justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela extermine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter os pés no chão Batalha né, Rolê? Batalha né, Rolê? O que você quer, entendeu? Sangue! Batalha né, Rolê? Batalha né, Rolê? E o que vai escorrer? Sangue! Então, esqueça que eu chego aqui e trago o frio Tá ligado moleque, essa que eu vi Mas assim ó, é nessa que é a treta Não é pro nada não, tá ligado Hoje eu trouxe minha caneta, presta atenção Se meus versos, não é pro nada não Preca, pelo Mike sempre que foi perverso Mas assim ó, hoje eu faço rodo Até tá escorregadinho Moleque, olha o seu pescoço Você trouxe a caneta, mas isso que eu vou falar Por isso que agora na rima vou improvisar Então toma cuidado Que agora a rima é stressa Você trouxe sua caneta, mas esqueçam sua ideia Então fica a sua base E eu vou fazendo Por isso no rap já eu vou desenvolvendo Isso que é Vim de você pode esquecer Independente de MC Eu sempre vou minaltecer Minha rima é conversar Então irmão, eu cuido a Sky O Harry Potter ou Paraguai Você pode, vai então E aqui vou te dizer Você pode, você bate Você manda de meu proceder 2K, mano Você tava aposentado Você é um boss Nem devia ser voltado Você tá ligado, mano Manda o Metro Eu mereço Por isso agora, mano Você sabe que eu sou travesso Aqui você tá ligado Eu te viro do avesso 2K se aposentou Você eu nem conheço Agora eu tô ligado, mano Você sabe que é a lei Você fala que seu vulgo é a Einstein Para, mas olhei no seu pescoço O modelo dele não encontrei Não importa se você encontrou ou não Você é boi, é favelado Você quer isso, irmão Mas assim, ó Esse que é o trajeto Eu conheço você E tá um menino lá 2x0 Você é boi, é favelado Isso é terreiro Quer dizer que você é boi, é favelado Eu não gosto fazer dinheiro Então agora isso é verdade Isso é uma questão De dificuldade Você pode, vai então Eu faço minha rima É que não só Você não conhece eu, pai Vai conhecer da pior forma Então pode, vai então Que aqui tem a base Aqui é CKB É aqui na segunda fase É você, 2k É você, 2k Aí cê tá ligado Deixa eu te falar Eu tava troçado Mesmo você está aqui Cê não sabe contar Se eu terminei Eu começo Eu faço aqui no fim Você se esqueceu Eu sou o começo do seu fim Pra acabar com a rima Que não presta Cê sabe que MC é ruim O 2k aqui detesta Porque cê sabe mano Sua rima que não presta Levanta o banhete Porque a bala vai na testa Pode, vai então Cê tá no fundo do forno É gordinho o naco Não me sentez Com seu recorto Cê pode, vai então Que aqui vou te dizer Cê tá ligado 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 Aqui a rima não sei Por isso que agora Na rima foi envenenado Então toma cuidado Quando eu for me expressar Cê vai se expressar Fica calado Cê tá ligado Na rima eu cheguei um balo Mas aqui ó Mandou uma rima do Jó E tá ligado mano Pra enfrentar vocês Aqui tá um só Ah não Nós é um conjunto Aqui é dupla Tá ligado Nós vou aqui Fazer barulho Mas aqui ó Pegue a interpretação Mandou uma rima do Jó Tá ligado Você tá ligado E aí cê tá ligado Sua cara é torta Me mando pra você Você parece um idiota Minha vida tá ali Eu sou feio Zé Boroca Fuda Sua opinião Pouco me importa Você pode Cê pode Fala então Meu fracidade Mas tu é ralena Eu sou o cara de paz Mas eu tô Serizada no pé Cê pode Fala então Aqui eu vou te dizer Ei Cê não manda Pra próxima Isso é questão De colocar A rima Toma cuidado Por isso que agora Eu mostro minha perspectiva Você tá trajadão de pé Isso é verdade Que te mate Que consaga Sua própria fidelidade Não é só A verdade não Irmão Eu chego pesado Tá ligado Demonstrando uma visão O foda É dessa geração Lá lá Aperta na tarifa E tá ligado E o cara tem a resposta Mas assim ó É Chega Chega Tchau 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 Tchau